Fonte de contaminação de flores são quase inumeráveis. Vamos enumerar algumas pipocas. Bebidas. Água. Refrigerante. Suco de verduras e frutas recostridas. Chá. Café. A lista continua até a cena tigela se for preparada com água. É contaminado. Comidas. Sopa. Carne. Molhos. Mostarda. Feijão e arroz. Feijoada e grãos. Verduras, frutas e carnes engarrafados ou enlatados. Comida pronta. Lasanha, pizza, cereais matinais. E até atividades diárias de tomar banho, lavar mausas, escovar os dentes. Ou tomar banho na piscina. São fontes de contaminação de flores.